Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas do Lura Mais um teste de tiro, tá? Com a Cartucho Orbeia número 1 E hoje com a Boito Pump 30 polegadas com choque full, tá? Vamos fazer um teste de tiro Como sempre, tá? 10, 15 e 20 metros E depois a gente faz a amostragem dos alvos pra ver a rosada de chumbo, beleza? Deixa eu botar aqui, naquele estilo maroto de sempre Um na câmera Dois embaixo Primeiro disparo, 10 metros, tá? Certo do massa Vamos pro próximo alvo Agora 15 metros Centro da massa Vamos pro próximo Pouco ruim a luz Vou botar assim Parou Celular não quer colaborar 20 metros Centro da massa E Arma Fria, tá? Vou puxar aqui 20 metros 15 metros E 10 metros, tá? Lembrando, Cartucho Orbeia extra Chumbo número 1 30 polegadas 30 polegadas de cano 760 milímetros Choque full Vou começar 10 metros, bem interessante Dá pra ver 15 metros Olha aí Coisa linda Tá? Praticamente num palmo Bem concentrado Um chumbo fora só Dois Tá? E 20 metros Permanece uma Dispersão de bagos Bem interessante Pra quem gosta de caça Eu vou vender A minha outra 12 E vou partir Pra essa aqui Essa aqui Provavelmente vai ser minha Tá? Então 8 pump 30 polegadas de cano Choque cambiável Coronha de polímero Ah, por que que tu não pega Coronha de madeira? Porque eu não acho a madeira Da boito bonita Nas armas pump Tá? Então de novo 10 metros 15 metros E 20 metros Bem top os agrupamentos Bom pessoal É isso Se gostaram Curtem, comentem, compartilhem Pra eu trazer novos conteúdos Pro canal Tô meio sumido Ferida na boca Mais, danada Fica um abraço aí Se gostaram Compartilhem, curtem Já falei isso Mas tô com um pouco de pressa hoje Vou voltar a postar vídeo Com mais frequências Falou, valeu Grande abraço Até mais